Fala galera, sejam muito bem-vindos do Dornote, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos ser o que? Um guia maravilhosíssimo da nossa querida Raiden Shogun. Gente, se tiver muito eco eu peço desculpas, a questão é que eu tô terminando ainda de arrumar aqui o meu setup e meu microfone não tá ainda muito bem ajustado aqui, então se tiver eco, desculpe, mas assim, tô dando os meus jeitinhos aqui pra não ficar sem conteúdo enquanto eu tô arrumando as coisas. Se você não conhece o meu canal, aqui é um canal que tá destinado a jogos, mas principalmente a Genshin Impact. Na realidade, nos últimos tempos aí eu só estou postando Genshin, então aqui você pode encontrar vários guias de personagens, você pode encontrar gameplay do jogo, tem várias coisas legais aqui. Então, se você gosta do conteúdo de Genshin Impact, não deixa de se inscrever aqui no meu canal e acompanhar os vídeos, porque tem muita coisa bacana e vai ter muito mais ainda pela frente. O meu cachorro, ele tem vergonha de fazer cocô na frente dos outros. E eu preciso ficar assistindo, porque senão depois ele come. Fugiu. Saco. Agora, você vai morrer. A Rintencho é um personagem extremamente flexível. Você pode usar ela como DPS, você pode usar ela como sub-DPS, você pode usar ela como um suporte de unicamente recarga de energia. Então, assim, você escolhe o papel que ela vai cumprir dentro do seu time. E isso é uma das razões por que ela é flexível. Ela pode recarregar energia pro seu time. Se você quiser também que ela dê um puta dano, você pode dar um puta dano com a personagem. Ela dá ataques coordenados também, fazendo ela sendo uma sub-DPS também. Então, a gente vai vendo que ela pode ter aí muitos papéis pra ocupar, mesmo sendo que a função principal dela é de recarga de energia. Que é extremamente importante no jogo, convenhamos, não é mesmo? Essa aqui é a minha Rintencho, vou mostrar pra vocês como eu montei a build dela e como eu particularmente recomendo pra outras pessoas também. Lembrando que isso é um guia com dicas, não são regras, não quer dizer que não existem outras formas de fazer. Quer dizer que essa forma que eu vou contar aqui pra vocês é a que eu acredito que seja a ideal pra esse personagem. Bom, não entrando em detalhes, mas explicando aqui da forma mais simples possível sobre essas skills da Raiden. O ataque normal dela não tem segredo nenhum. Então, se você quer que ela seja uma DPS, você taca um nível aí depois no ataque normal dela. Mas sempre dê preferência pro Burst e depois pra a skill elemental dela, que é o milagre da Luz Maligna. E por último, os ataques, ok? A Luz Maligna basicamente funciona o seguinte, a skill elemental dela, ela meio que você ativa e ela vai funcionar com duas coisas. Primeiro, é como se ativasse o ataque coordenado que você vai ter no seu time. Então, essa é a forma que ela funciona como sub-DPS, porque você ativa essa skill e aí você pode tirá-la do campo e colocar outro personagem no lugar. Que aí ela vai continuar atacando e dando dano eletro. O outro ponto é que essa mesma skill, ela funciona como se fosse um tipo de buff, digamos assim. Só que é um buff pra própria Raiden. Então, assim, quando você ativar o Burst dela, que é o Arte Secreta, o dano vai ser maior. Se você não ativar a Luz Maligna antes da Arte Secreta, o seu dano vai ser bem mais baixo. Então, sempre ative a Luz Maligna usando esse personagem, não deixe de usar. Já o burst da Raiden, é tipo... parece complicado, mas não é. É que até você entender e você ficar lendo aquelas descrições que o jogo coloca, não é muito simples de fato de compreender como funciona. Mas depois você vê que é fácil. Então eu vou aqui traduzir, digamos assim, pra vocês o que essa skill faz. Vocês vão ver que ela tem uma rodinha em volta dela e dos outros personagens quando você começar a atacar. E essa rodinha, ela vai ter essas bolinhas. Essas bolinhas representam os stacks. Os stacks, nada mais nada menos, são os acúmulos de energia que a Raiden vai acumular conforme você usar os bursts de outros personagens. Então, por exemplo, se você tiver um time com a Raiden, a Kokomi, o Kazuha e o Shinkyu, por exemplo. Então, toda vez que você usar o burst do Shinkyu, do Kazuha e da Kokomi, a Raiden vai acumular nessa rodinha várias energias que são os stacks. Cada bolinha é um stack. Quanto mais caro for o burst do personagem que você tá usando, mais stacks aquela rodinha vai acumular. Então, vou até falar aqui pra vocês mais ou menos. Se você gastar 40 de energia num burst, você vai acumular 8 stacks. Se for 70, serão 14 stacks. E se custar 90 de energia, que costuma ser dos mais caros, não é mesmo? Aí você acumula 18 stacks. Então, quando você termina e completa toda aquela rodinha com todos os stacks da Raiden, aquilo quer dizer que o burst dela tá ativado pro golpe mais forte. Porque ela dá vários golpes, mas tem aquele primeiro golpe que é tipo pá! O mais fortão, né? Que é a porradona louca lá que ela dá. Então, quando você permite que toda essa roda esteja completa, esse primeiro golpe que a Raiden dá, ela vai tipo estraçalhar e vai dar o golpe mais forte dela. E o importante é que você não deixe de atacar, que você continue atacando enquanto o burst dela tá durando, tá lá ativo. Porque dessa forma você consegue carregar a energia que os seus personagens gastaram. Então, tem personagens, por exemplo, como a Kokomi, que é super difícil de carregar a energia dela. Então, quando o burst tá ativo lá da Raiden, você tá lá gerando energia pra Kokomi, por causa, pra todos os personagens que estão no seu time. E por isso, isso é uma das razões, assim, que ela é excelente em times que precisam de carregar a energia. Porque você não precisa, digamos, suprir de outras formas. Mas a Raiden, ela pode cumprir esse papel unicamente. Desde que você consiga trazer sinergia entre o time e uma ordem correta, digamos assim, que funcione direitinho. Coisas que eu acho muito legal também de falar da Raiden. As constelações. Eu não vou falar todas as constelações. Calma, não é isso. Não é isso que eu vou fazer. O que eu quero que vocês compreendam é o seguinte. Na Raiden existe o seguinte fato. Existe muito uma discussão falando sobre a Raiden quando ela tem nenhuma constelação e quando ela tem até constelação 2, né? Então, 1, 2. Até a quebra de aço. Então, inscrição ameaçadora e quebra de aço. O que que acontece? A Raiden, na real, ela é uma personagem legal, forte e tudo mais. Só que o potencial, de fato, dela fica muito escondido nessas duas constelações. Então, assim, se você tiver ela C0, ela é legal? É. Ela cumpre o papel dela? Sim. Mas o dano vai ser mais significativo, no caso da Raiden, quando você tem ela, a constelação 2. Então, tenha isso em mente. Isso é muito importante porque você pode, talvez, até se decepcionar com alguns números, digamos assim, se você for uma pessoa que dá muito valor para números. é porque não se zeram os danos dela, assim, não são gigantes. Sabe aquela coisa? Ela é muito boa, mas... A constelação 2 é onde você vê o olhinho, assim, do personagem. Para vocês terem uma noção, se vocês conseguirem até a constelação 2, cadê? Eu peguei a porcentagem de diferença de dano que faz. Você pode alcançar até 53% a mais de dano do que com uma Raiden Constelação 0. Ou seja, é sacanagem do nível absurdo, né? Mas é o jogo gacha, né, minha gente? É o jogo gacha. Então, imagino que a maioria das pessoas já tem uma Raiden. Se você não tem, pega aí a sua primeira cópia. E, putz, isso é uma excelente oportunidade aí para você conseguir ter a constelação 2 dela, que é nas reruns, não é mesmo? Então, aproveita, meu filho. Aproveita, porque a constelação 2 é onde está o ourinho dela. Vamos usar de fatos. Vamos usar de fatos. Não é muito difícil o set, obviamente. É o set perfeito dela, que é o Dinasuma, que chama Kaderobi. Selo da Insulação, set completo, não tem segredo. A grande questão, assim, que existem as dúvidas dos artefatos é o que você vai colocar em cada peça. Porque na Raiden tem uns tricks, digamos assim. Você tem algumas opções aí e, dependendo de como o seu personagem estiver, é legal você analisar para escolher qual o ideal para você de determinadas peças. Mas eu vou falar aqui para vocês. Bom, a Raiden é o seguinte. Uma das características da personagem é que, conforme você tem uma recarga de energia maior, ela vai acumulando também um bônus de dano elétrico maior. Então, ela anda aí com essas duas coisas juntas. Então, uma das dúvidas que surgem, por exemplo, quando vem aqui para o cálice, é colocar um cálice de ataque ou colocar um cálice de eletro? Porque o que acontece? Como ela já tem esse bônus de ganhar ataque elétrico, enquanto você tem uma recarga de energia alta... No meu, por exemplo, você diz que tem 200 e pouquinho. E aí estava lá com uns 46% de bônus de eletro, né? O que acontece é assim. Elas já tentam esse bônus, meio de graça, digamos assim. Vamos falar assim. Mas eu, particularmente, eu, Gisele, particularmente, não vejo grandes benefícios em você colocar um cálice com mais bônus elétrico pela seguinte razão. Primeiro, porque você já tem alguma coisa e não é pouco. Você está ganhando bastante desde que você coloque a recarga de energia que ela precisa necessária. E o outro item é o seguinte. Reações elementais envolvendo o eletro não são absurdas. As reações elementais fortes do jogo são o que envolve vaporização, derretimento, que o páreo está lá de alguma forma, vamos dizer assim. E o eletro, ele não é uma dessas reações. Todas as reações com o eletro, elas são mais fraquinhas, assim. Ela não brilha, assim. Ela não tem aquele dano interessante como em outras reações é possível. Então, por que você vai chegar em um mitocálice de eletro, sendo que você já tem um bônus de eletro? Eu, particularmente, recomendo sempre o de ataque por causa disso. Porque se você montar o personagem com uma recarga de energia ideal que ela precisa, então você já vai ter um bônus de eletro legal. E você, então, digamos, constrói o seu dano com mais ataque e não puxando lá nas reações elementais que não tem muito benefício, entendeu? Voltando aqui um pouquinho para trás, onde tem a areia do tempo, você tem duas possibilidades para raiding. Você pode colocar ataque ou recarga de energia. E aí vai variar de como vai ficar os status da sua raiding. Varia de algumas coisas para você escolher entre um e outro. Mas sentindo resumir assim. O ideal na recarga de energia total da raiding é que você tenha pelo menos 200. 200 é um número muito bom. Então, se você tiver entre 200 e 250, está super legal. Super legal. Se estiver abaixo de 200, na raiding já é... Hum... Não é interessante. Não é interessante. Então, dependendo aí da arma que você tiver e que você for colocar na raiding, dependendo do seu set, de como tiver de substatos também com os danos, isso vai influenciar em qual peça você vai usar na areia do tempo. Se vai ser de recarga de energia ou de ataque. Eu recomendo o seguinte. Se com uma peça de ataque você já está conseguindo 200% de energia, não precisa pôr recarga de energia. O ataque vai te dar muitos mais benefícios pelo dano. E você já tem energia que ela precisa, que é de 200 para cima. Se você está com recarga de energia abaixo de 200, aí é mais interessante você, por enquanto, usar um cálice de... Cálice não. Uma areia do tempo de recarga de energia e não de ataque. Então, tenta equilibrar e ver no cálculo do total dos status da raiding. A tiarinha, o chapeuzito, enfim... Não tem muito segredo. Você escolhe aí ou dano crítico, ou qualquer nome do outro que eu sei porque eu fundo. Sei porque eu fundo. Ou taxa crítica. E aí você escolhe entre um ou outro, dependendo também dos status que a sua raiding está. Bom, o que a gente costuma fazer sempre para decidir se é dano crítico ou taxa crítica? A gente tenta deixar o mais próximo possível da proporção 1 para 2. Então, assim, aqui não está perfeito, mas está bom. Está interessante. É mais interessante eu deixar dessa forma do que eu colocar mais taxa crítica na minha raiding. Então, você tenta deixar sempre essa proporção aí de 1 para 2. E ver qual que vai ser a peça melhor, então, para você. Já os substatos da raiding, você tem que dar preferências para o quê? Vamos lá. Lembrando sempre que você precisa alcançar esses 200% de energia. Você conseguindo 200% de energia, então você pode focar em dano crítico ou taxa crítica, ataque, e aí sim um pouquinho mais de recarga de energia, que no caso dela sempre é um benefício. Então, foque nesses três, sempre lembrando que o ideal é você ter pelo menos 200% de recarga de energia. As armas. Vamos falar das armas. Vou colocar aqui o ranking para vocês, as melhores armas para a raiding. E eu quero fazer o seguinte adendo. Esse ranking das melhores armas eu peguei de uma fonte que chama Kitchen Man's. Então, sempre que tem coisas que envolvem cálculo, eu gosto de me basear neles, porque é uma fonte segura. São fãs de Genshin, pessoas que bolam guias muito legais no Discord. que envolvem várias pessoas que são fãs daquele determinado personagem. Então, são pessoas que estão jogando muito com esse personagem e testam várias coisas. Então, geralmente, o guia dessas pessoas são muito legais. Então, tudo que envolve números, como, por exemplo, esse ranking que eles elaboram de armas, eu pego baseado neles. Então, não muita surpresa, é melhor a arma para a raiding. Rapaz, felizmente, é a própria arma da raiding, não é mesmo? Quer cortador de alguma coisa? Você não quer me dar o nome inteiro? Ah, então tá bom. É a luz do cortador de... Tá aí, entendeu? A luz do cortador de... Essa é a melhor arma da raiding. O Báculo de Roma, por incrível que pareça, é a segunda melhor arma. É uma arma excelente, a gente sabe que serve para vários personagens e... Ela acaba sendo também a segunda melhor arma. Então, lembrando que o que eu tô falando é que o luz do cortador como refinamento zero e o Báculo de Roma também refinamento zero. Em terceiro lugar fica a barbatana do quebra-ondas, com o porém de ser refinamento cinco. Então, ela só fica em terceiro lugar se você tiver essa arma no refinamento cinco. Senão, ela não é terceiro lugar. Em quarto lugar, no refinamento zero, tem a lança de Jade. Lança de Jade primitiva. Em quinto lugar tá a lança do duelo. Em refinamento cinco. Precisa tá refinamento cinco. E também tem, se eu não me engano, algum porém que você tem que tá pelo menos batendo em dois inimigos. Em sexto lugar tá a espinha celestial, que é uma arma de recarga de energia. Então, super. Tem tudo a ver aí com a Raven, não é mesmo? Em nono lugar. Já pulei aí, mas vocês vão entender porque eu pulei. Em nono lugar. Nono lugar. Nono lugar? Em nono lugar tá a fisgada no refinamento cinco. Então, nossa. Só no nono lugar tá a fisgada. Meu Deus, como assim? Eu pensei que ela era melhor. Ela é excelente. Se você não tiver uma outra opção que tá aqui no ranking, da forma como eu expliquei, você pode, sim, usar a fisgada no refinamento cinco. A questão é que, assim, existem essas outras opções que são melhores, mas isso não quer dizer que essa arma é excelente. Não é excelente. Quer dizer, essa arma é muito boa, é maravilhosa. Então... Mel, você pode usar ela tranquilamente com a Raiden se você não tiver outras opções. E ela é super free to play, né? Porque você tem que fazer só a quest. Só aquela quest chata pra caramba dos peixes, né? Ficar pescando os peixes chatos lá, mas beleza. E é, pelo menos, a free to play pensa dessa forma. É super possível e ela é permanente, né? Então, qualquer um consegue pegar ela. Vamos falar sobre os times que a Raiden, ela consegue se destacar. Como a gente tava falando, ela pode ser DPS, sub-DPS, ou, provavelmente, um suporte pra recarga de energia no seu time. Então, devido a isso, ela é uma personagem extremamente flexível. E aquilo, se você tiver um personagem muito legal no time e tá precisando de recarga de energia, você coloca a Raiden que você consegue encaixar aí no seu time uma forma de suprir essa necessidade de energia. O importante é sempre quando você for fazer o seu time personalizado, quando não é um time, digamos assim, dos mais usados, vamos falar dessa maneira, sempre testa qual que é a melhor ordem, rotação, se você vai ter que mudar, talvez, um personagem pelo outro pra ver como que vai fluir essa sinergia entre os personagens. Mas, basicamente, assim, quando você quer personalizar, digamos, o seu time, o que que é legal com a Raiden? Geralmente, outros personagens de eletro que, no caso, pode ser a Fischl ou a Sarah. Eu não sei onde tá a Sarah. Cadê a Sarah? Mas o que não? Ah. Aqui. Então, você pode usar a Sarah também, por exemplo. Ou mesmo a Beidou, apesar de ter aquele pequeno detalhezinho, assim, que as Bursts não casam, né, de um personagem com o outro. Mas você pode usar personagens dobo-eletro, digamos assim, um time com dobo-eletro, que super rola. Você também, por exemplo, se você estiver focando em ah, eu quero que a Raiden, ela brilhe mais como o DPS. Então, você pode usar esse combo, digamos, mais infalível que a Raiden com a Sarah. Não é muito simples de jogá-la com a Sarah, mas depois você se acostuma. É tranquilo. Mas tem um pequeno detalhe. A Sarah é um personagem, pelo amor de Deus também, as constelação, socorro, né? O ideal é que ela seja C6. É. C6. Eu sei. Mas não quer dizer que é uma regra, mas... É aquilo. Faz diferença pra caramba. Então, você pode usar ela numa Raiden DPS, por exemplo, a Sarah. E no mesmo time, você pode colocar o Kazuham, ou ainda a Sucrose. Então, o Vente dá pra colocar. O Vente também super rola de fazer com a Raiden. É bem legal. Então, assim, dá pra você fazer times personalizados bem legais. Só tem esse Vente. Se você quer que a Raiden, ela brilhe mais como o DPS, então tenta fazer um time aí dobo-eletro. Quem sabe colocar um... um animo junto aí, pra você ganhar um buff aí, de alguma forma, nos seus ataques. E aí, o último fica mais flex, digamos assim, na última vaga do... Outros personagens também que casam muito bem pra Raiden como DPS, é você escolher outros sub-DPS, como, por exemplo, o Hipercutanto, quando eu vejo essa lista, meu Deus. Cadê? Como, por exemplo, um Shinkyu. O Shinkyu é um sub-DPS muito legal. Também tem... Cadê? Cadê a Shailene? Aqui. A Shailene também é muito legal. Então, quando você tem sub-DPS que são fortes e você casa junto com a Raiden, fica bem legal pra Raiden como DPS. Então, fica aí também mais uma dica. Os times mais usados, assim, em que a gente vê a Raiden brilhando como sub-DPS ou suporte, envolvem a Iula. A gente sabe que a Iula tem um time meio... Tem um time maravilhoso junto aí com a Raiden. Tipo, as duas personagens são praticamente casadas, vamos dizer assim. Fazem um time muito legal. Outros personagens também que você vai ver é uma... uma junção, uma sinergia, assim, maravilhosa junto com a Raiden. São personagens como a Ayaka e a Kokomi. E tem outros personagens também que você pode fazer super dar certo, que são maravilhosos também, que é a Mona. Ah, tem mais alguém? E o resto eu já falei. É isso. Então, assim, só pra vocês terem noção, eu tenho dois times no momento que eu uso a Raiden. O time que eu mais gosto de usar a Raiden é nessa configuração aqui que a DPS do time é a Kokomi. E a Raiden, ela acaba sendo usada muito pra recarga de energia do time. E num momento de desespero, assim, quando eu não consegui, por alguma razão, recarregar o Bush da Kokomi, tipo, no abismo da vida, aí eu posso usar o Bush da Raiden também pra meter uns danos maravilhosos. Essa configuração, assim, que eu mais gosto de usar com esses personagens, nossa, é perfeita. É perfeita. Vocês não têm noção. Essa configuração é futita. Futita. Tá? Mas eu quero só dar detalhes dessa formação no guia da Kokomi que eu vou fazer. senão vai ficar muito repetitivo. Então aqui eu só tô mostrando pra vocês qual a minha configuração favorita com a Raiden. Mas eu também tenho um time que é muito divertido. É muito divertido de jogar. Que é a Klee como DPS. Aí a Yujin dá um Bush aí nos danos, né? A Raiden usada como ataque coordenado. E... E às vezes também pra dar aquelas porradonas com o Bunch dela pra recarregar a energia. Mas ela não tá aqui muito pra recarga de energia. Ela tá mais pros ataques coordenados com a Klee. E a Kokomi aqui usa o de Healer. Não usa o de DPS. É o uso de Healer. Então esse é o time que eu tô também usando a Raiden. Eu já usei a Raiden com a Yaka também. Gostei. Mas eu preferi outros times aí pra Yaka. Mas super rola você usar também. Enfim, já falei de todos os personagens aí. A Raiden Ó, eu não tô com o stack direito. E já foi esse o dano. Foi bastante. Mas que esse puto não tá tomando dano? Mas se lascar... Eu odeio esse boss daí. Eu odeio esse boss assado. Eu odeio esse boss. Não esqueça de se inscrever Aqui no canal e dar um joinha Se você gostou desse vídeo Essa é uma forma que você consegue apoiar o canal E deixar o seu suporte E assim eu posso crescer E espalhar mais os meus guias Para outras pessoas Não esquece aqui de conferir outros guias Também tem gameplay Tem tiros nos banners quando me dou bem Quando me dou mal Tem muita coisa legal, não esquece aqui de conferir E deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião O que você acha da Raiden Que time você está pensando em usar com ela Conta aqui para mim E a gente se vê então Uma próxima vez Ah, lembrete Próximo guia que vai sair aqui no canal do Do Doodles O guia vai ser da Cocume Porém DPS Maravilhosa Vocês vão adorar, tenho certeza Então até a próxima vez Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma